Eu comecei pelos iogurtes e percebi que era um ótimo. E eu até sou exigente com os iogurtes. E depois pensei, se os iogurtes são bons, então o queijo também deve ser. E as massas, os congelados, os alatados, os sumos. Bom, vai daí. Os detergentes e os produtos de higiene também devem ser. Quando dei por mim... Agora compro tudo marca a continente. Ainda por cima é tudo mais barato. Há confiança. A confiança conquista-se produto a produto. E a marca Continente já tem mais de 4 mil provas dadas da sua qualidade. O que rende é ir ao Continente.